No último domingo, 10 atletas da equipe de ciclismo foram participar da Copa Regional Paulista em Presidente Prudente, São Paulo. Todos os competidores retornaram com medalhas, entre eles, atletas que ainda estão na Escolinha de Ciclismo, onde participam adolescentes de 12 a 14 anos. Essa foi mais uma etapa da preparação para o Campeonato Brasileiro. É uma competição ali no interior paulista, que tem um nível muito bom, e nós temos procurado participar dessa competição para dar ritmo para os nossos atletas, que nós estamos em preparação para o Campeonato Brasileiro. Então, é uma prova boa, onde é bem disputada vários atletas, sempre tem lá atletas do Mato Grosso do Sul, Paraná e ali do interior de São Paulo. Então, a gente, com o apoio da Prefeitura, da Secretaria de Esportes, tem levado nossos atletas lá, nossa equipe. Fomos lá com 10 atletas e todos conseguiram conquistar medalhas subindo ao pódio. Mais uma vez, alguns sempre se destacam, né? A Renata Lopes, mesmo sendo da categoria júnior, está competindo lá na categoria elite e foi campeã na prova dela. A Karina também foi campeã na categoria júnior feminino. E tivemos alguns vistas campeões, terceiros lugares. Então, a equipe mostra que está muito bem preparada. E em qualquer competição no Brasil, que participar, vai estar aí brigando por medalhas. Bom, Ricardo, a equipe agora, ela se prepara para quais aí campeonatos? Você disse, né, em relação ao brasileiro, né, quando que isso vai acontecer? Qual que é o cronograma? É, todas essas provas são preparatórias para o Campeonato Brasileiro, que vai ser no mês de maio, final de maio, em Maringá. Então, né, além dos treinamentos, da preparação que a gente faz, essas competições é para dar ritmo realmente, para a gente ver, né, alguns detalhes que a gente falta acertar e para estar ajustando algumas coisas aí, para todos chegarem no Campeonato Brasileiro em condições de andar na frente, de brigar por medalhas e conseguir bons resultados. Renata Lopes, uma das integrantes da equipe, se destaca no esporte e já faz parte da Seleção Brasileira. No último ano, ela foi para a Suíça e participou do Campeonato Mundial. Neste mês, ela deve retornar, mas agora, para ficar três meses por lá. A expectativa é grande. Apesar de deixar amigos e familiares por aqui, ela sabe que é o caminho que deve seguir para a sua carreira. A expectativa é manter um treinamento forte para o Mundial, que lá o nível é muito alto. E somente lá na Europa pode ter um treinamento bem específico para esse tipo de competição. Com as dificuldades que você sentiu no ano passado, você pretende aí não sentir esse ano devido ao treino mais prolongado, né? Sim, eu estou indo para lá para preparar para não ter essa diferença também, ter o mesmo nível que elas. Quais as competições que vão acontecer por lá que você vai participar? Lá a gente treina de segunda a sexta e de sábado a gente vai para a França e tem corrida lá todo sábado. Todos os sábados, então, você participa de algum tipo de competição? Sim, daí lá eles colocam para largar junto com os homens. Daí larga lá, tipo, sem cara e nós meninas lá no meio. Isso causa alguma insegurança, algum medo? Há realmente essa diferença em relação às mulheres e aos homens, por conta até mesmo da força, talvez? Sim, já, mas já é para a gente pegar a prática, me acostumando e aprendendo da maneira mais difícil. Ou seja, é um treino bastante diferenciado do que vocês vivem aqui no Brasil. Sim, treina também o negócio de curva, que lá é bem essas coisas. Jogada de braço que tem. Os homens mesmo, eles não estão nem aí também, daí a gente tem que ir acostumando. Renata deve embarcar ainda este mês para a Suíça. Já a equipe de ciclismo em Rolândia treina para o brasileiro, que acontece no final de maio. Rolândia treina para a Suíça.